MÚSICA MÚSICA Como o céu e o mar MÚSICA Só para conhecer Eu e você Norte e o mar MÚSICA Só para conhecer Eu e você Norte e o mar MÚSICA 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 Como um frio do sol MÚSICA No nosso ser MÚSICA MÚSICA Como um farol MÚSICA Na escuridão suje MÚSICA Assim vejo você MÚSICA Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim MÚSICA 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 Se o amor é tudo, contente tudo, tudo eu te dou. Se o amor é tudo, contente tudo, tudo eu te dou. Se o amor é tudo, contente tudo, tudo eu te dou. Se o amor é tudo, contente 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 tudo, cont Era o apóstolo e bebê, mas ficou sem cada onça Eu ficava louco, obrigado a sua sua força Como encerro de verdade, floreza e apaixão Eu também estou nesse jogo, eu já amarei o povo Por causa do nosso adoro Eu também estou nesse jogo O leão é lá no mar, um monte de ciúmes é Caçadas tão lindas, para dar um coro mesmo Eu estou desimpedindo, meu coração está sem gola Eu quero subir no trono, vou doido pra ser um bom Eu vou com uma doce nozou Era o apóstolo e bebê, mas ficou sem cada onça Mas ficou sem cada um, por causa da sua sua força Como encerro de verdade, floreza e apaixão Eu também estou nesse jogo, eu já amarei o povo Eu também estou nesse jogo, eu já amarei o povo Mulher é lá no mar, um monte de ciúmes é Caçadas tão lindas, para dar um coro mesmo Eu estou nesse jogo, eu já amarei o povo Eu também estou nesse jogo, eu já amarei o povo Eu também estou nesse jogo, eu já amarei o povo Eu já amarei o povo Eu também estou nesse jogo, eu já amarei o povo Eu também estou nesse jogo, eu já amarei o povo Eu já amarei o povo, por causa da sua sua força O que é isso? O que é isso?